Terceiro aniversário da revista Só Festa acontecendo hoje, com muito glamour, muita beleza, mulheres bonitas reunidas, e aqui eu tenho uma mulher hiper glamourosa, famosa também no meio brasileiro, aqui nos Estados Unidos, é a Mara Palmieri, a empresária Mara Palmieri. Tudo bem, Mara? Tudo muito bem, estou amando estar aqui na festa da Só Festa, e com uma diferença, porque eu também escrevo para a revista. Eu me sinto muito honrada e muito feliz para a Cleia. Pois é, hoje é um presente para a Cleia. Estando fazendo esse evento, reunida com todas as pessoas importantes no mercado brasileiro, e você trazendo novidades também no mercado brasileiro, que é a nova empreitada, o novo jornal dela, que já tem, novo não, já tem há quanto tempo que você trabalha no Brazilian Times? Eu trabalhei no Brazilian Times há 16 anos, que foi o meu professor mestre. Ali, com o Edson Paiva, eu aprendi tudo que hoje eu dedico no meu novo jornal, o Brasil Now. Esse é o meu novo jornal. Brasil Now. É isso aí, um jornal com muita qualidade, onde vocês podem encontrar muita informação, e tudo aquilo que é novo, a Mara coloca no jornal, publica. Como é que você conseguiu reunir uma equipe com tanta qualidade? Conta um pouquinho disso para a gente. Como eu te falo, é devido aos tantos anos que eu trabalhei vestindo a camisa do Brazilian Times. Eu fui uma das pessoas que mais vendeu anúncios, que mais vendeu propaganda. Eu não fui só uma colunista, uma fotógrafa. Eu sempre vestia a camisa e sempre ajudei o Edson Paiva, que esse é meu mestre e é meu pai. E isso aí eu nunca vou deixar de ser. E na hora que eu falei com ele que eu queria fazer o meu jornal, ele me deu o maior apoio, ele me deu o maior incentivo. E hoje estou aqui com o meu mais novo BB, que é o Brasil Now, diferenciado. Ele não leva crime, não quer saber de nada negativo. O primeiro crime que eu tive no jornal foi nessa edição, que é uma cachorrinha sendo resgatada pela patroa americana de um jacaré. É isso aí, né? É muito bonito. É o máximo que eu posso falar, entendeu? Eu tenho a minha cachorra, é uma colunista do meu jornal, que eu falo do mundo animal. Ok. Eu falo muito sobre autoestima. Eu tenho uma página que é só para pessoas acima de 50, que é da minha idade. E assim, eu quero elevar a positividade para as pessoas. Coisas só positivas. E o jornal se encontra online também? Online, no Facebook, toda semana, na sexta-feira, eu coloco o link do jornal. Você clica no link, você lê o jornal e enjoy. É isso aí. Para conferir maiores notícias, o que está acontecendo de legal na comunidade brasileira? Aqui nos Estados Unidos e também um pouquinho mais do Brasil. É o Jornal Brasil Now para vocês. Muito obrigado, Mário. E a última palavra, eu devo isso tudo, toda a sabedoria e todo o ano de trabalho, que eu devo isso tudo ao Edson Paiva, que foi meu mestre, o meu professor, que é o dono do Brazilian Times, que até hoje eu fiz a camisa. O que é muito bonito. Olha, aproveita hoje à noite, você está linda. Mulherada de Vermelho e muito glamour para vocês aqui, ligadinho no Veja TV. E eu gostaria de agradecer à Kaleiva pela festa maravilhosa e ela merece. Ela é uma pessoa muito iluminada e com todas as dificuldades que a gente passa, se você tem garra, você consegue. É verdade. E a fé em Deus. Muito obrigada. Bye-bye. Sucesso e boa sorte no novo Jornal Brasil Now para vocês. Obrigada. Obrigada. Bye-bye. Bye-bye. Jornal Brasil Now para vocês.